Tá aqui do meu lado, galera Apagou, aí Correu pelo telhado todinho e pulou no chão Galera, eu voltei sozinho Eu não tenho o intuito de mostrar que eu sou corajoso, não Certo? Longe disso, eu não sou assim Mas esse, gente, é o meu modo de viver Eu gosto de me aventurar Eu gosto de testar os meus limites e aprender com isso Eu sou o Vitor Oliveira E esse é o canal Investigação Sobrenatural Onde nós investigamos locais assombrados E novamente, gente, eu estou sozinho Pra quem não sabe o que está acontecendo Eu estou em uma casa assombrada Onde aconteceu vários fenômenos E um membro da equipe acabou se ferindo Levou uma ferroviária de escorpião E está impossibilitado de fazer gravações com a gente no momento E também ele foi atacado espiritualmente Eu vou apresentar vocês a casa novamente Deixa eu agitar aqui a câmera Ó, galera, a gente deixou encostado assim, ó, fechado Pra ninguém entrar, certo? Deixa eu abrir aqui Esse foi um pauzinho que caiu que a gente deixou encostado É, gente É, realmente o clima aqui Não está nada agradável Pra quem perdeu a investigação passada O Danilo estava instalando uma câmera aqui O Danilo estava instalando a câmera Ele escorregou Caiu no chão E a gente teve que socorrer ele, né Pra completar Exatamente aqui Onde ele estava sentado Ele foi ferroado por um escorpião Então tem muito cuidado Em relação a isso Tem alguém aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém aí? Obrigado. Eu tinha escutado alguma coisa, nossa gente a sensação é estranha viu, já bateu aquele sentimento ruim, mas eu tenho que manter uma certa vibração, pra mim não ser afetado. Ó gente ó, eu tava agitando a câmera agora pra gravar ó. Ó escuta. Caramba velho. Eu tava agitando a câmera agora pra gravar pra vocês. Você pode fazer de novo esse barulho? Você pode fazer de novo esse barulho? Caramba, não deu tempo de eu ligar a câmera pra poder registrar. Ó gente, de novo. Eu liguei de novo, porque teve de novo barulho. Olha. Nossa, tudo tá arrepiado. Tudo tá arrepiado gente, olha. Caramba. Tá no telhado. 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 Caramba gente. Eu me arrepio louco. Eu me arrepiei do pé ao pescoço, eu tô tão arrepiado, olha. Você quer falar comigo? Tá correndo do telhado. Meu Deus. Pulo no chão. Meu Deus. Que velocidade, cara. Que velocidade é essa? Andou, correu pelo telhado todinho e pulou no chão. Eu ouvi pular no chão. Cara, tô todo arrepiado. Eu ouvi pular no chão. 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 Obrigado. Obrigado. Eu sei que a amatalização dele foi horrível. Ele se agachou e se virou tipo um monstro, um bicho, um animal, né, assim, tipo, pra me assustar. Eu visualizava bem aquela coisa escura e os olhos avermelhados. E na mesma hora ele tentou me amedrontar rodando ao redor do poço, como se fosse um bicho, um animal rodante que tivesse esse poder de sair flutuando e pregando na parede. Aí me explica exatamente como foi que aconteceu, como foi que você viu e o que foi que exatamente essa criatura fez. Bem, ele chegou realmente aqui e foi que houve a transformação aqui no campo do poço. Ele se agachou e já se trisomou. Tipo um monstro, né? Quando eu vi era um animal bem preto e escuro, pelo menos sei lá, não sei. E os olhos reluzindo assim, vermelho. E daqui ele já pulou pra aquela parede lá. Então foi onde houve o medo maior, porque ele ficou circulando, como se fosse um amedrontando e olhando de lá pra cá. Foi na hora que eu pedi o socorro. Ele ficou olhando diretamente pro seu lado? Pra mim. Diretamente pro seu lado? Diretamente pra mim. Como se fosse querendo falar alguma coisa, ou um amedrontar, entendeu? Como se ele fosse um dono de alguma coisa que eu sei lá, eu não entendi. Mas você sentiu como se ele realmente fosse o dono? Isso, porque ele era muito agressivo. Então você tava como se fosse uma ameaça pra ele, né? Isso. Ele ficou ou com temor a mim, ou então pra me atemorizar pra não vir pra cá. É o seguinte, eu coloquei a câmera em frente ao banheiro pra poder explicar a vocês o porquê eu tô aqui, sozinho. E antes... Cara, eu tô todo arrepiado, gente. Olha só isso aqui, ó. E antes de ligar a câmera, alguém começou a correr por cima da casa. Gente, o que eu tô falando não é andar, não. É correr. Que a estrela começou a se balançar, velho. Aí eu liguei a câmera devido ao barulho. Eu acho que não preciso falar mais nada, velho. Cara, eu tô no canto. Não é mexendo numa telha, é correndo pelas telhas. Pulando no chão. Eu vou dar continuidade. Vou explicar... Vou explicar a vocês o que que tá acontecendo. É o seguinte, galera. Não tá deixando eu gravar. É o seguinte, galera. Devido a última investigação que a equipe veio aqui, que o Danilo caiu da escada e a preocupação que gerou devido à queda dele, né? A equipe inteira baixou a frequência, a frequência vibracional. Isso possibilitou com que toda a estrutura energética da casa abaixasse, caísse. Ou seja, em outras palavras, explicando pra vocês, é que aquele espírito que tava querendo entrar naquele primeiro vídeo aqui e ele não conseguia, ele pode estar aqui dentro agora. E nesse exato momento, ele tá querendo me desequilibrar para que eu baixe a minha frequência mental, a minha vibração e entre na citonia dele pra ver se ele consegue fazer alguma coisa comigo. Eu tô com certeza que ele quer fazer alguma coisa comigo agora. Olha, tô todo arrepiado, velho. Quando eu falo todo arrepiado, não é só o braço, não. É o corpo inteiro. O corpo inteiro, galera. Gente, é um barulho andando aqui em cima, depois é pra ali, né? Depois eu escutei como se estivesse pulando aqui, ó, do lado. E é rápido, é correndo rápido, entendeu? Movendo as telhas. Eu tô a noite inteira pra poder registrar alguma coisa pra vocês. Eu tô a noite inteira pra poder fazer alguma coisa aqui. E na verdade, gente, o meu objetivo aqui hoje, né, sozinho, é fazer uma varredura, né? É analisar os pontos de energia, analisar o que é que realmente esse espírito quer que ele tá fazendo aqui, qual a capacidade dele, né? Inclusive... O Paulo não sabe que eu tô aqui. A única pessoa que sabe é o Danilo. E eu acho que provavelmente vocês, né? Se eu... Porque eu comentei isso no canal, na comunidade. Caramba, velho. Tá assustado hoje. Então é isso, galera. O meu objetivo é isso. É tentar pegar todas as informações que eu puder, né? Porque a situação se agravou. Tentar juntar tudo que eu puder. Todos os pontos estratégicos e mandar pra equipe, para que a equipe venha. Eu tô gaguejando assim, porque eu não esperava que isso ia acontecer no telhado. Sério. Então... Pior que já tá tarde, né? Galera, é o seguinte. Uma das coisas que eu analisei, eu pensei quando eu cheguei em casa, tudo... Agora quando eu cheguei aqui, é que os pontos que tá acontecendo mais atividade... Mais atividade paranormal, agora é lá onde o Danilo levou a queda, né? Lá na porta lá. Aqui no banheiro, né? E num corredor ali que tem do lado, certo? São os cantos que tá tendo mais atividade. Né? Então... Isso é uma coisa que eu já notei, já tô analisando. É... Sobre isso, sobre a questão energética, né? Onde tá tendo atividade. Beleza, até de boa. Agora eu quero ver sobre essa questão, né? Desse espírito, entendeu? Poxa, que tipo de espírito é esse, cara? Né? Correndo pelo telhado, pulando... Já vai dar meia noite. E antes de começar a investigação, já aconteceu muitas coisas. Tentando me assustar, mas já acalmou um pouco. E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu trouxe. Né? O essencial pra mim, pra mim passar a noite aqui, tá bom? Ó, galera. Eu tava usando noturno, tá? Ai... Eu trouxe meu lanche, né? Meu jantar. Papel higiênico. Vela, gente. Porque eu não vou estar utilizando lanterna. Porque muita luz, né? Branca atrapalha meu contato espiritual. Água. E o meu aparelho K2. Essa filmadora. E também, gente. O tripé. Que de vez em quando eu vou estar utilizando ele. Pra eu deixar parada, pra eu conversar com vocês, tá bom? Coloquei uma vela aqui, galera. Porque assim que eu cheguei. Quando eu coloquei esse tripé aqui. Pra falar com vocês. Assim que eu coloquei o tripé. Vocês não tem ideia, gente. Começou a correr. Como se alguém estivesse correndo aqui em cima. Eu vi pulando. Né? Foi uma velocidade tão grande. Eu fiquei todo arrepiado. Eu arrepiei. Dos pés. Né? A cabeça. Fiquei todo. Todo arrepiado. Foi muito estranho. Muito esquisito. Né? E é isso aí, gente. Olha. Constantemente. Eu tenho que ficar ligado. Desculpa ter desfocado. É devido a luz da. Da vela. Certo? Mas eu tenho que ficar ligado aqui no banheiro. E eu vou fazer assim. Eu. Tá muito escuro. E eu vou tentar colocar vela. Vela em todo canto. Pra ver se... Aquece. É. Tinha de limbo. Aquece. É. E, aquece. É. Por que você fez isso? Estou desfocado, gente Por que você fez isso? Olha, gente, o cachorro começou a matir Está querendo me assustar, só pode Galera, é o seguinte Deixa eu conversar aqui com vocês Tocaram no braço Bem nesse corredor Eu entro todo arrepiado Foi muito estranho mesmo Por que foi querendo tipo me puxar, me segurar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte Eu vou acender vela Pela casa inteira Porque não dá pra enxergar direito Eu não sei nem foi que eu coloquei meu óculos Eu nem lembro onde é que tá meu óculos Pra vocês terem ideia Então eu vou colocar vela pela casa inteira E se eu ver que o meu celular Tiver internet Porque ele já tá quase descarregando, gente Ó Ele já tá quase descarregando Que vocês podem ver Eu vou tentar fazer Uma live Pra ver se eu consigo investigar com vocês Só que eu não posso Não passar muito tempo Porque o celular vai descarregar E eu posso precisar dele Isso é pra vocês verem o quanto isso é real Certo? Deixa eu ver que hora é Já vai dar bem a noite mesmo Então gente Eu vou acender a entrada agora Eu vou acender a entrada agora Eu vou acender o meu óculos Tá Eu não sei galera Eu não sei Onde é que o meu óculos tá, gente E eu não consigo enxergar Muito de longe Só um pouco de perto Tá Estranha Vou botar mais uma vela aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Galera, é o seguinte, eu coloquei o velho em todo canto, eu vou tentar fazer uma live agora, pra vocês verem, tá bom? Nossa gente, isso é muito assustador, cara. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Deixa eu ver. Caramba, vai dizer que... Qualquer hora, parece que vai acontecer alguma coisa. Galera, não tô conseguindo não. Galera, espero que eu consiga fazer essa live. Vou tentar o sinal daqui, pra ver se fica melhor. Eu quero fazer essa transmissão ao vivo. Já que pegou. Galera, eu tô aqui ao vivo, sozinho, na casa assombrada. Não sei se tem alguém me vendo agora, porque já deve ser quase meia-noite. Vocês podem ver aqui que eu tô ao vivo, galera. Ah, que pena. Caiu de novo. Galera, é o seguinte, eu tentei fazer uma live pra vocês, eu fui em todos os cômodos da casa, não consegui. Eu fui lá fora, no canto mais alto, eu consegui. Só que o meu celular descarregou. O ambiente inteiro ficou frio. Ficou frio. As velas já estão acabando. Eu tô com o celular descarregado. Então, eu só tenho essa filmadora agora. Então, eu tenho que tentar aproveitar no máximo e evitar qualquer tipo de acidente. Porque se alguma coisa acontecer, eu não tô como entrar em contato com ninguém. Gente. É direto, cara. É direto. Esse barulho é direto. Galera, na última tentativa de fazer a live, pra falar com vocês, o celular descarregou e tudo ficou frio, gelado. E o pior é que ainda não achei meu óculos. E isso tá me incomodando bastante. Tô com medo de ficar com dor de cabeça. Vou dar continuidade, porque a noite é longa. Galera, é o seguinte. Eu fui de novo no banheiro, já é mais de meia-noite. E alguma coisa, eu puxo um bom braço de novo. Maiavela querendo apagar de novo. Essa vela já apagou três vezes, gente. E alguma coisa, eu puxou um braço. Assim que eu cheguei perto dessa porta. Dessa entrada. Eu vou colocar aqui o K2. Maiavela querendo apagar. Não, de novo, cara. Gente, eu vou colocar aqui o K2. Você quer essa branca magrinha? Pra pegar a minha de novo? É isso? E como você vinha até a mim? Se ela estiver pra ali... Porque quando eu fui até ali, depois onde tá o K2, ela puxou meu braço. Puxou meu braço pra direção do banheiro. Você tem como... Vim até a mim? Já que você quer tanto falar comigo, ou pegar em mim de novo? Tem? Tô tão cansado, tão exausto. Sei como se aproximar de mim de novo? Se você quer tanto pegar no meu braço de novo, tenta agora de novo. Mais uma vez. Vem, se aproxima de novo. Nada. Estranho. Faz de novo o barulho, por gentileza. Faz de novo. Agora... Mexeram na porta de novo. A intenção é só me assustar, gente. Porque eu sei que tá aqui dentro. Eu sei que tá aqui dentro, entendeu? Eu sei disso. Oi, gente. Pega na minha mão de novo. Chega perto de... Ó, gente, ó. É direto, gente. Pegando em mim. É direto, galera. Galera, eu tô todo arrepiado, gente. É direto, gente. Tá aqui. Eu tô com certeza que tá aqui, ó. Tá aqui nesse quarto, tá aqui. Tá pra cima de mim? Vem, chega mais perto. Você pode se afastar de mim, por gentileza? Você pode se afastar de mim? Você pode se afastar de mim? Você pode se afastar de mim, por gentileza? Ela tá aqui do meu lado. Não tá saindo perto de mim, não. Você pode se afastar de mim? Você pode se afastar de mim, por gentileza? Você pode se afastar de mim? Você pode se afastar de mim? Você pode se afastar de mim. Deixa eu ver aqui galera, deixa eu virar a cama aqui Eu tava aqui, depois eu vim pra cá Deixa eu ver aqui o que que eu faço Cara, eu tô todo arrepiado Eu já sei Por que você tá pegando o meu braço direto? Gente, ó Se você pegar o meu pé aqui, eu já arrepio Galera, é o seguinte O galo já cantou Significa que é mais de três horas da manhã Porque eu tô sem celular, meu celular descarregou E eu decidi colocar a filmadora aqui no tripé na frente do banheiro Porque eu já tentei entrar no banheiro aqui várias vezes E quando eu entro, né Ela toca em mim É sério gente Ela pega em mim Puxa meu braço De alguma forma ela tenta me assustar Eu tô com o K12 ligado aqui Eu coloquei a câmera aqui pra ver se ela vai tentar fazer a mesma coisa de novo Entende? Só que dessa vez eu tô registrando Eu vou tá entrando no banheiro, não pra fazer necessidade Mas eu vou tá entrando agora registrando Tá certo? Toda vez que eu entro aqui nesse banheiro Por que você me incomoda? Por que você de uma certa forma tenta me incomodar? Ou puxa meu cabelo Ou meu pescoço Você tá querendo me assustar? Pera aí Caramba Nossa O que foi que você fez? O que foi que você fez? Nossa Cara É como se ela tivesse pulado velho De cima de mim Como se ela tivesse pulado lá nas minhas costas Cara, eu tô todo arrepiado velho Nossa, eu tô todo arrepiado galera Deixa o cadizinho ali pra ver se acende Caramba Caramba velho Eu tava na casa de balanço E peguei no sono Porque eu tô muito cansado Eu não consegui nem sentar direito Nem comer ou comi Só tomei água E assim que eu Sentei na casa de balanço Assim que eu peguei no sono Ou acho que foi mesmo de 10 segundos Ela soprou meu ouvido Sério, ela soprou meu ouvido E ela tá no meu lado agora Ela tá tentando me desequilibrar Ela sabe disso, ela tá me ouvindo Mas eu não vou cair nisso não Olha Deixa eu ver se eu consigo fazer Um experimento aqui com vocês ó Eu vou colocar o padrões aqui no chão Eu vou colocar o padrões aqui no chão Vocês estão vendo? Não é bem que tá bom É o seguinte Certo, você pegou em mim Você assoprou o meu ouvido Você assoprou o meu ouvido Você atacou o meu amigo De todas as maneiras você tá querendo fazer o mal pra mim Ó gente, ó Barulho do telhado Agora a pergunta é Eu não tô conseguindo falar com você Eu não tô te ouvindo Eu só tô te sentindo, tá certo? E eu sei que você tá me ouvindo Eu sei que você tá me sentindo Porque você tá tocando em mim Tá bom? Agora eu quero que você seja direto Se você quiser o meu mal Se você realmente quiser o meu mal Né? Se você me odeia Eu quero que você se aproxime daquela vela Se você se aproximar daquela vela É porque você me odeia Tá vendo, gente? Ah, tá aqui do meu lado de novo Nossa, tô todo arrepiado Tá vendo, gente? Aqui, ó O meu lado aqui de novo, cara De novo, ó Eu tô todo arrepiado aqui do meu lado Não tem como A gente descansar Ter uma trégua Ter um pouco de descanso Já falei pra vocês Que os locais que tem mais atividade É o banheiro A sala E o corredor, certo? Isso todo mundo já entendeu Agora eu tava estudando ela Era por isso que eu tava permitindo tudo isso Né? E uma coisa que eu posso falar pra vocês É o seguinte Quanto mais inferior o espírito Mais necessidade Não há necessidade de energia Ele quer Né? Por quê? Porque dessa forma Ele vai se alimentar E vai se tornar mais forte E vai fazer tudo que ele quer Em cima de uma pessoa Porque a gente conhece isso também como Obsessão ou assédio espiritual E por aí vai E o momento inteiro Que ela se aproximou de mim Ela tocou em mim Tentou me assustar Chegou um momento que ela ficou correndo aqui Pela casa Correu pelas paredes Né? Eu não sei se a câmera Pode ter captado Mas eu Através da minha mediunidade Eu ouvi Né? Sério Uma coisa que eu vou falar pra vocês Que quando as velas começaram a apagar Porque as velas começaram a apagar Gente Só tem essas que tá aqui Só essas Só essas que tá aqui O resto da casa já tá tudo apagado Deixando bem claro Né? Por isso que eu tô aqui Né? Porque tudo ali tá escuro Eu tô sem lanterna O celular descarregou E tal Tô sozinho E deixa eu falar um negócio aqui pra vocês Cara Tô tão cansado que até esqueci Cara É o seguinte O que ela quer Né? É fazer com que eu baixe a minha frequência Baixa a minha vibração Geral Até aqui Ela tá aqui no meu lado Até aqui Ela quer que eu baixe a minha vibração Ela quer que eu baixe a minha sintonia Para ela tomar de posse Né? De toda a minha energia Para ela fortalecer Porque se ela fortalecer Se ela fortalecer Ela vai fazer tudo que ela quer Entendem? Ela tá aqui Ela tá aqui gente Ó Tá aqui ó Tô dizendo Então galera É isso que ela quer É isso que ela quer É isso que ela quer Pronto Agora só tem só mais duas velas Né? E já tá no final já A partir do momento que essas velas acabar Eu vou estar no escuro Eu vou estar no escuro 100% 100% Tá bom? E... Ela quer De um jeito ou de outro Me desequilibrar Para tomar controle Coisa que eu não posso deixar permitir Coisa que eu não posso deixar Que isso aconteça Eu tô anotando tudo Trouxe um papelzinho Um caderninho Eu tô anotando tudo galera Tudo Né? E no final de tudo Ela vai até gostar Né? É isso aí gente Galera As velas acabaram E aconteceu uma coisa muito estranha Em todo momento Ela vinha E ficava perto de mim Só que quando a vela acabou Ela saiu velho Ela não tá mais aqui cara Tá tudo escuro Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada gente Sabe o que é ver nada? Olha que coisa Que eu tenho o K2 Ó Ela não tá mais aqui Quando ficou no escuro Ela sumiu Sumiu Deixa eu pegar aqui a câmera Aqui ó Pra vocês terem ideia Do quanto que tá escuro Eu vou tentar tirar a visão noturna Pra vocês verem Tá bom? Ó galera Eu vou tirar aqui ó O cara não tá vendo nada Ó galera Cês tão vendo ó O quanto tá escuro Eu vou tirar aqui ó Eu vou tirar aqui ó Eu vou tirar a visão noturna Eu vou tirar a visão noturna pra vocês verem ó Caramba Caramba O susto Agora eu me assustei Aqui tá muito frio velho Eu já tava tão acostumado com ela perto de mim Que agora eu tô Eu tô assustado que ela não tá perto de mim Como se ela fosse fazer alguma coisa entendeu? Lhe viu Existiu Que acendeu? Foi não, foi o reflexo Deixa eu tirar aqui a visão noturna pra vocês verem Olha como está escuro, galera Está 100% escuro, gente Galera, está aqui, está aqui, está aqui Ai Ai Oh Galera Ela lambeou meu rosto Ela me segurou E lambeou meu rosto E sumiu, velho Puxa 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 Ah Puxa 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 Obrigado. Estou ouvindo alguém andar. Eu vou sair para lá para fora. Aqui está muito escuro. Não dá não. Estou me sentindo bem fraco. Estou assustado todo o cara. Galera, eu vim aqui para fora. Porque lá dentro não dá mais para ir agora não. Esperou acalmar um pouco. Olha, eu não me arrependo de ter vindo para cá não. Eu dou a minha palavra que eu não me arrependo. Mas quando ela lambeu meu rosto. Quando ela passou a língua em mim. Sim cara. Nossa lembrou coisa da minha infância. Que eu via tanta coisa. Que me deu foi um enjoo cara. Caramba velho. Parece que se eu fosse descrever. É como se ela estivesse correndo. Me segurando. E ter lambido esse meu rosto. Eu senti um frio tão grande cara. Tão grande. Que eu fiquei assustado entendeu. Porque quando eu era criança. Quando eu ia dormir eu ficava os gritos. Todo mundo. Praticamente do quarto dela eu ouvia. Os meus gritos. Mas era porque eu via os espíritos vindo. Pegando em mim entendeu. E tinha um espírito em especial. Que lambia o meu rosto velho. Entendeu. Como se ela soubesse disso cara. Olha. Olha. Eu não me arrependo de ter vindo para cá não. Se eu pudesse eu via de novo entendeu. Agora esperar. Amanhecer. Vou tentar manter a minha vibração um pouco mais elevada. Porque com isso baixa um pouco. Acabei tendo um pouco. Acabei tendo um pouco de enjoo agora. Elevar um pouco a vibração. E é isso. Passei a noite inteira acordado. Eu não dormi um minuto. Porque dessa vez. Ela passou a noite. A noite completa. Do meu lado. Implicando comigo. Tentando me assustar. Para que eu baixasse. A minha frequência mental. Só que eu fui forte. Né. Eu consegui manter. Teve hora que realmente. Ela quase consegue né. Realmente. Foi pesado mesmo. Porque. Nossa. Não tem nem como isso. Né. Mas me mantive forte. Olha a minha cara de sono cara. Olha os meus olhos aqui ó. Caramba velho. Cara a noite inteira acordado velho. Sabe o que é isso. Gente. É. Deixa eu falar aqui para vocês. Que a sensação. De passar a noite inteira. Num local como esse. É uma sensação realmente ruim. Né. Realmente assim. Adrenalina direto. As coisas acontecendo. Ou você tem que ficar atento direto. Mesmo se você não quiser. Alguma coisa acontece. Para que você fique atento. Mas. De todas as formas. Para mim. Isso é muito. Muito legal velho. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de aventura. Eu gosto de aprender. Eu gosto muito sabe. De adrenalina. Eu gosto muito de estar vivenciando. As coisas. E isso para mim. É muito importante. Então. Espero que vocês entendam. Né. Que de uma certa forma. É arriscado. É perigoso. É perigoso. Mas. O fato de. Eu estar. Só. Mesmo. Sozinho. Diante de tudo isso. Eu acabo aprendendo com isso. Isso para mim. É muito importante. Não é referente. Ao canal. Mas referente. A minha vida. Certo. Gente. Uma das coisas que eu vou falar para você. Eu estou no banheiro. É galera. Eu estou no banheiro. Eu vou usar. Gente. Acredita que assim que amanheceu. Ela parou. Sabe o que? Parou mesmo. Entende? Não me explicou mais. Eu não senti mais energia dela. O que dá para entender. É que ela tem até um certo tipo de horário. Né. Como se fosse um horário programado para aquilo. Então. É como se ela soubesse que ela não vai mais poder. Tipo. Fazer algo. Então ela entra em desespero. E começa a tentar. Tipo. Colocar para baixo. Tentar fazer com que você entre no desequilíbrio emocional. Eu acho que é por conta disso. E é muito importante. Entendeu? Para mim foi muito importante. Ter passado. A noite aqui. Porque eu dei conta disso. Eu dei conta que. É no corredor do lado. Né. É. No banheiro. É lá no. Naquela porta lá. No. Naquela sala. Lá da frente. Né. Que tem uma grande quantidade. De energia. Que ela acaba se aproveitando disso. Certo. Porém. Agora ela tá dentro da casa. Uma coisa que. Eu achei assim. Meio que. Esquisitão mesmo. Foi o fato dela ficar correndo pelo. Pelo telhado. Coisa que ela não tinha feito. Né. Mas dessa vez ela feita. Como se ela tivesse ficado forte. Ficado mais. Mais independente. Né. Energeticamente. Ou seja. Ela conseguiu uma certa energia. Isso é importante. Porque isso eu vou levar para a equipe. Né. Para que a gente possa se organizar. Possa realmente saber. O que a gente vai fazer. Certo. Muito obrigado mesmo. Gente. Pela atenção de vocês. Infelizmente. A live que eu tentei fazer. Essa madrugada. Não deu. O celular fez. Foi descarregar. Né. Então não deu. Para mim fazer. Espero que vocês entendam isso. E. Muito obrigado mesmo. De coração. A todos vocês que estão. Nos assistindo. Se você não é inscrito no canal. Me inscreva. Se ative o sininho. Para que você receba. Os novos vídeos. Deixa o seu like. Aqui. Comenta. Certo. Que eu tenho uma novidade para vocês. Tá bom.